Aê rapaziadinha do canal, que dia, agora vamos mostrar aqui onde eu bati o kart do caminhão a primeira vez que eu vi Agora ia achar um jeito de passar e não bater né Esse que é o xing da questão agora, passaram a travessadinha aqui que agora não tá vindo ninguém Foi bem nesse pedacinho aqui ó Agora jogaram terra Mas na emenda da conta, era tipo um buraco assim ó, desceu, desceu de uma lei É saca acertada Agora andaram jogando terra, andaram Mas ó, joga, a terra vai tudo pras beiradas aí ó E daí a carga tava igual tava hoje, só que hoje tá mais pesada ainda No dia que eu passei aqui, a carga tava toda na frente igual tá aqui, mas tinha 3, 2.500 kg só 2.500 kg só, hoje tem 4, tudo na frente igual tava Mas hoje eu passei com mais jeito né Eu tô andando com mais cuidado do que eu tava na viagem passada, agora a gente fica com medo né Tá muito buraco Não tem, às vezes até arrumaram aqui, mas daí ó, ó Olha como é que a chuva faz ó Aqui tá chovendo todo dia, todo dia, todo dia Conversei com os caras ali atrás, ali ó Falei rapaz, essa estrada tava filé da outra vez que eu vim aqui Ele falou, pois é, quando que foi? Falei, foi em janeiro, porque não tinha caminhão andando Nem tinha caminhão andando e tava no começo da chuva né Agora já tá chovendo com um monte de dia, caminhão andando pra baixo e pra cima Não tem asfalto que aguenta E a realidade é essa mesmo Não tem asfalto que aguenta e não tem como dar manutenção né Porque daí como é que vai pra dar manutenção se não para de chover Agora, creio eu, que pra ficar arrumado aqui é só quando parar de chover mesmo É a época da seca aí pra poder ajeitar isso aqui Achar o gosto, que meu tio tá acabando Tinha os distritinhos na frente, caracol e tal, tá chegando aí Um negócio desse Tem dias pra rodar uns 50km, vim dar uma sossegada Falei aquele dia que era a ponte da Santa Helena, não é, é Santa Lúcia, ó É Santa Lúcia, que é a ponte que ele tá de Santa Lúcia Santa Luzia Ainda tem hora que o cérebro do cara dava uma travada Tá Lúcia Esse trechinho aqui tá ruim Você já tava da outra vez Tava uns 40km aqui, 60 De 40 a 60km ruim aqui Só que o real, ó Quando eu vim da outra vez, o único trecho ruim que tinha De buraco, assim, era No Mato Grosso, um pedaço Tava mais ruim E aqui, ó Olha a situação que tá hoje Já andei uns 300 Mais de 300km já Dei mais de 300km de buraco E agora mais desse pedaço Não é 70 Não é fácil não Mas faz parte, né Faz parte Se Deus quiser, a próxima viagem que eu vou orçar Vai tá Vai tá reformado Vai tá bom Ó, posto Miria Tá 140km daqui Não quer dizer que daqui no 30 Falta 140km Eu vou parar no posto ali Isso na frente Põe uns Um duzentão de óleo diesel Dá pra chegar Abastece lá no Miria Que lá É um dos postos mais baratos Aqui, né O trecho aqui Mas E o diesel melhor também, né Tô dando uns estralos nessa gabina Depois que eu correr A suspensão Ela fica mexendo Ficando uns estralos Vai tá em barco É isso aí, pesado Vai serrando o vídeo por aqui Que tá Daqui a pouco o problema O celular vai encher Como eu falei pra vocês No vídeo passado Ai Vai escapar, macho Não lembro que macho que tá Ai, ai, ai É isso aí Vamos dar um trecho De jeito que precisar um pouco De atenção aqui E depois a conversa mais